A CIDADE NO BRASIL Uau! Hum, comida japonesa, ó. Ai, ai. Você gosta de comida japonesa? Amo. Sério, sou apaixonado por comida japonesa também. Por que será que a gente foi escolhido? Por dentro de hoje? Não sei. Cada dia que passou na casa, eu realmente admirei ela mais, não só porque ela é bonita. Se não fosse a Ana, a melhor pessoa a ser escolhida era a Rafa pra vir pro jantar comigo. Desde o primeiro dia eu tinha falado, quando perguntaram quem fazia mais o meu estilo. Você falou quem? A primeira pessoa que eu falei foi tu. A situação é muito complicada. Se não tivesse envolvendo os sentimentos tanto dele com a Ana, ia ser tudo muito mais fácil, entendeu? A gente fazia nosso encontro ficar muito mais tenso, por que tinha muita coisa envolvida. Tipo, eu estou sendo egoísta comigo mesmo, por que era uma coisa que eu tava com vontade, entendeu? Uhum. Mas pela situação, pelo contexto... É escroto. É isso que eu tô sentindo. Fica aquela dúvida, por que ela tem a amiga dela, que é a Ana, eu tô ficando com a Ana, então é bem complicado. E se eu falasse com a Ana? Eu vou te matar que você fez essa pergunta. Tá sendo a pior coisa de todas. É ruim querer e não poder. Mas eu não te peguei, né? Foi uma brincadeira só. É, a gente se pegou na brincadeira. Tive vontade de beijar a Rafa por várias vezes. Seria falta de caráter da nossa parte, tá ligado? Não. Ou não? Vamos lá lá? Vamos. Ficou boalado que ele foi passear com a Rafa. Não pode não. É chato porque, porra, cansa, né? Sei né, nunca se sabe também. Não dá pra... Eu vou trocar filé mignon por carne moída. Isso é bom mesmo. Não dá pra falar muito também, né? Eu acredito que não, mas... Vai que... Vocês homens são todos doidos? Vai saber. Vou desquentar meu corpo aqui, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi bem complicado agora, a noite, ficar do lado da Rafa e resistir toda a situação. Como a gente tá sentindo afim um do outro, então o aumento complica muito mais as coisas. Vou botar a boca no clube. Que complica a situação. Triste. Pena. Eu tô começando a ficar excitado, peraí. Beijo. E eu não sei até quando a gente vai aguentar, mas ele vai acabar ficando com ela, então a situação vai ser se conformar. Será?